e aí ae meninas e meninos no meu canal tudo bem com vocês eu espero que sim para quem não me conhece eu sou o gêmeo estou trazendo mais uma game play de ark survival evolved e no vídeo de hoje galera estamos de taibo é o temido taibo tubarão humano tubarão mutante não sei dizer que é isso aqui não galera sei que ele é forte olha só essa tipo ali tem um dente de baleia aqui na mão e outro ele tem não sei alguma coisa que eu fui aqui mas não sei que que é isso não galera bora danice olha tem um laguinho aqui na frente agora e além do lago ali ver se a gente acha que eu tô correndo laguinho fora tô vendo nada demais e tal tem uns piteiro ali que que aquilo ali é de pescoçudo ah um filhotinho de pescoçudo vou deixar ele lá agora ou e aí não pescoçudo não galera hein que ali é um nome dele velho esqueci o nome dele um espinho e lá aqui galera vou dar um ataque espinho já caraca não dá eu acho que daqui eu vou conseguir pular nele e aí tá logo a bola do rolo e aí 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 bem agora então vai cá eu falei já era eu peguei que tá precisando que agora tá girando porque rapaz está com medo é e toma e dá bem toma caraca velho o espinho é forte eita e também ele não vai vir caraca velho toma toma caraca a galera espinha de ferro não cai não e dança vai com o espírito frioso tom tom e interrom essa já tá bastante ferido galera eu acho né morreu do céu e tem tenta tomar uma taxa dele agora vou ficar aqui embaixo dele e está quase igual a sua tá ferido já tá ferido agora eu vi que ele tá ferido e e aí tá bom para baixo deles e não sei a santa gente eita tá bom para ele correr agora foi ele sim grava bastante e e vendo o tom tom assim foi o tom isso isso toma caraca nunca está ferido para caramba mas não cai e aí vem e também bem ele também e tá um pouco com a ponta caraca tomam tomam tá atacando mais distante agora com medo dos ataques e agora a gente cai tá muito fico mas não quer cair de nenhum galera caiu caiu E a árvore caiu junto aqui também, porque a gente é assim, derrubando tudo, velho. Vamos... Pode sacar a fome e o pescoço ali quietinha, né? Vamos botar a capacinha. Tem mais nada aqui embaixo. Tá aí, tem mais nada aqui... O bicho ali não está muito ruim, se eu vou botar lá. Mostrou essa montanha aqui, muito pinteiro aqui, galera. Na verdade, tem muitos animais... Herbívoros aqui, né? Oitão dessa procurrilha desse... Barão enfiado com mim, não sei o que ele é, velho. Vamos... O tempo inteiro aqui, gente. Tô vendo alguma coisa ali na frente, galera, ó. Tô vendo alguma coisa ali na frente. Tô vendo alguma coisa ali na frente. Um... Unicórnio... Espera, eu vou pegar um... Um barionic, né? O que eu achei? Toma. 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 Esse é... ele é rápido, galera. Ó. Um barionic é rápido. Um barionic existe. Tem mais dificuldade pra atacar que ele ataca mais... Eita, ferrou o unicórnio, tá preso agora. Toma, ah, sou muito fraco, quero brigar com você não, cadê, vamos subir esse montão aqui pra ver o que a gente acha ali atrás galera. Pronto galera, já subi quase metade de novo já, mas tem essa coelhinha aqui, ou tem um rex ali galera. Agora descer essa coelhinha aqui, por aí ó, ele tá como subir ó, oi rex, tudo bem? Tudo bem seu rex, tudo bem? Ih, ele não tá atacando a gente não, é bonzinho ele. Eita, agora ele não tem bonzinho certo, olha, eita, sai fora. Caraca velho, toma, toma. Uou, que bocado ele deu. Uou. Vou botar aqui embaixo. Será que eu já vi? Ai, caraca velho. Nossa velho. Aqui bem debaixo da boca do rex agora. Vem ele de novo, vem ele de novo. Toma, toma, toma. Corra não, corra não, corra não, corra não seu rex, toma. Vem cá seu rex, isso toma. Caraca velho. Vem cá. Ele vem logo de frente velho. Tem que tentar. Ele acaba me matando, tá me dando muito dano lá. Tem que arrumar um jeito que eu fiz por trás dele. Se eu ficar pela frente dele é pobre. Aqui ó, ele vai me botar. Aí a mozinha não pega em mim. Ah, toma. Eita. Toma, 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 toma. Toma seu feioso. Caraca velho. Toma, toma. Agora ele resolveu brigar com o homem galera. Tô aqui agora. Agora a briga tá brava galera. Eita velho. Toma, toma. Toma, toma. Galera, sábado saiu live no meu canal. Pra você que não assistiu a live, tá aí a live especial de 1K. Tá eu e o Rodrigo nessa live. A live ficou muito legal. Teve gente que compareceu. Teve gente que não compareceu na live não, né. Mas a live foi feita. Pra você que não compareceu não tem problema. Vai ter mais lives aí. Eu e o Rodrigo tamo vamos ver aí pra fazer outras lives aí. Eita. Toma seu rex. E vamos rumo a 2 mil inscritos né galera. Pra gente fazer a live de 2 mil inscritos. Vai ser muito da hora. Toma. Eita. Caraca velho. É muito forte velho. Caraca. Olha quanto sangue dele eu tirei com esse especial velho. Toma. Caraca. Vai cair de hemorragia. Olha quanto sangue tá saindo do rex velho. Eita, parou de sangrar. Toma mais sangramento. Toma. Caraca galera. Essas ferramentas que ele tem aqui. Dá muito dano. Uou. Se ele vira essa bocada que ele deu. Toma. Toma. Caraca velho. Dá muito sangramento galera. Essa bocada. Essa bocada. É. Bocada dá sangramento também. Mas esse golpe meu aqui ó. O que eu faço nele é esse aqui ó. Eita. Caraca. Pera aí. É esse aqui. Tá vendo. O que eu faço nele esse golpe. Dá muito sangramento velho. Ele tá quase caindo já. Toma. Outro sangue especial aqui ó. Toma. Isso velho. Vai morrer de hemorragia. Toma. 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 Ser feioso. Caraca velho. Ele não cai gente. Aqui tá muito fraco ó. Toma. Toma. Eita. Toma. Dei outra. Vou dar sangramento nele. Ele acaba morrendo de hemorragia. Toma. 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 Caraca velho. Ele não cai. Wow. Eu achei que ia errar esse especial. Mas acertei. Toma aí. Ele tá bastante ferido ó. Toma. Toma. Seu feioso. Toma. Bastante machucado. Toma. Galera. Você que não deixou o like no canal. Deixe o like. Não deixou o like no vídeo. Não deixou o like no vídeo. Não deixou o like no vídeo agora. Conseguimos derrubar o Rex ó. Deixa o like no vídeo aí galera. Pra tá ajudando a gente aí. Quem deixar o like vai passar de ano. É. Quero ver só quem vai passar de ano aí. Que passar. Quem deixar o like vai passar de ano ó. Diretão. Sem recuperação. Quero só ver quem vai deixar o like agora. Quem não gosta de atrás. Ah. É um pescoço. Mas esse vídeo é ficando por aqui galera. Espero que tenham gostado. Arrebenta o dedo de um like aí. Como eu falei né. Se quiser passar de ano. Deixa o like no vídeo. É. Então. Valeu. Até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Tchau.